Você já conhece a história dessa família, Maria e Cícero, eles, juntamente com o canal Reforma Aqui, estão em uma grande batalha para realizar o sonho de ter sua casa. O canal Reforma Aqui, junto com vocês, vem realizando os sonhos de muitas famílias. Vamos nos unir para fazer mais uma família feliz. Se Deus tocar seu coração, ajude essa família a realizar o sonho de ter sua casa. Faça sua doação no Pix, que está aqui na tela. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Boa tarde, estou me recuperando, viu? Estou me recuperando. Eu não saí, não, fazer vídeo, não. Eu vou ali visitar uma construção ali que os meninos estão fazendo. Que os meninos estão trabalhando lá. E esses meninos que eu vou mostrar a vocês, são os meninos que já ajudaram muito o canal. Já contribuíram muito. Já trabalharam para o canal. Que já foram beneficiados pelo canal, pelos seus seguidores. Que a gente estava com muita saudade deles, né? Aqui nos vídeos, né? Então, vou lá fazer uma visita a eles. E quem sabe um dia, né? O dia de amanhã a Deus pertence. Aqui eu estou na BR, estou de cinto de segurança. Né? Ali é pertinho, devagarzinho. E vamos lá fazer as visitas. E peço a vocês, desde já, que deixem nos comentários aí. Deixem nos comentários. Bastante comentário. O que vocês acharam dessa visita, né? Da gente voltar com essas pessoas aí. Pessoas que foram o quê? Que foram personagens. Trabalharam no canal. Pessoas que contribuíram para o canal. Que receberam do canal. Que ajudaram o canal de alguma forma. Né? Tanto eles faziam as obras gratuitamente para ajudar o canal, né? Como também eles recebiam também do canal. Né? Pessoas que eu vou levar para a minha vida toda, né? E pessoas que eu gosto, que eu admiro. Não deu mais certo eles estar no canal, né? Por conta da distância das obras. Eles queriam estar aqui, mais perto da família, né? Passar a semana fora, né? Mas a gente tem que entender, né? Eles já fizeram muito. E a gente está aqui para julgar. Estou aqui para agradecer. Por tudo que vocês têm feito por eles, né? A mulher de São Paulo também ajudou eles também, muito. E a gente fica feliz. Vocês seguidões também chegaram muito juntos. Ajudaram até demais, demais, demais. Mas a vida é que segue, né? E a gente... Estamos aí, firme e forte. Firme e forte. Eu estou com uma gripe danada. Tossino. A dorzinha no corpo, né? Mas estou me recuperando. Estou tomando medicação. Estou me recuperando para poder voltar aos vídeos aí. Mas pelo menos vou me virando aqui e fazendo um vídeo para você. Para não faltar vídeo aí para o canal aí. Certo? E vamos que vamos. E vamos que vamos. Oh, oh, oh. Oh, estraga ruim. Deixa aí, pessoal. Joguinho para a gente aí. E outra. Essa semana eu já vou comprar... Já vou comprar o material. Já atingimos... O objetivo da casa de Cícero e Maria. Agora. Eu já entrei em contato com a mãe de Maria. A sogra de Emerson. Para mim ir para lá. Para fazer um vídeo lá. Mostrando lá. Para a gente começar... A gente começar... Uma campanha lá também, né? Está aí. Comprei as cotas do carro para a gente... Arrecadar o dinheiro para a gente terminar a casa de Emerson e Maria. Se Deus quiser... Segunda-feira agora. Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira agora. Já está tudo certo para a Lili ir para lá. Daqui passado o pessoal vai entregar o material lá. Certo? O material... Para a gente começar a obra de Cícero. Para a gente terminar. Lili disse que com 10 dias ele termina. Então está na mão dele. Eu vou encostar o material lá e mandei ele arrochar lá. Cuida. Então deixa aí nos comentários. O que é que vocês vão achar dessa visita. Bastante comentário. Deixa aí, pessoal. Cuida. Estamos chegando. Estamos chegando, meu povo. Olha quem está ali. Meu filho. Camisinha aqui do papai dele do canal. Ô fiap de casa. É uma casa. Olha. Olha. Esse é o meu filho mais novo. O mais velho está ali, ó. O pessoal estava com saudade de vocês. Estão? Estão. Então, agora vai ver, nós. Agora vai ver. Vai. Está bem adiantado aí, não está bem? Está. Está um pedreiro só aí, um ajudante. É. É isso aí. Vai dar certo, né? Ó, o lanchinho que eu trouxe. Está ali? Está aqui. Bolo, coca. Quer não? Eu quero. Vou pegar. Ô Zé, tu pode beber coca? Oi. Tu pode beber coca? Eu posso. Eu não posso dar tudo aqui. Por que, Zé? Tu não pode. Quando eu ver que o coco não está no fogo, tu vai espalhar. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. E aí, neguinho? E aí, neguinho? E aí, fone, neguinho? Eu lembro que isso é mais bonito. Mais branco, ó. E aí, fone, outro fone, neguinho? Ela está filmando, não. Está não, está não, é de novo. Está bom. Vai comer só, daqui a pouco, que eu mais. Não, neguinho, neguinho. O que está podendo comer, tá? Ei, por que, Zé? Que ele não pode comer isso aí? Eu não sou bom, mas vai fazer isso aí. A mulher que não proibiu. Isso aí, você não vai, você está proibido de comer carne depois que beber coca-cola. Está vendo aí? Porque ele disse que tem muito veneno. Não faz sal, não faz sal da água, não faz sal da água, não faz sal da água, não. A mulher dele, ela é uma pessoa que ela é ciente. Ela, a minha também é desfeita aí. Ela não vai ver não, neguinho. Não, quer não. Para mim, tu manda um negócio desse aí, não quer não. Estou tomando mais não. Tu não disse que estava filmando ainda quando eu falei que estava ficando bonito. Não, ela estava filmando ainda não. Ei, sua mulher é uma pessoa que ela tem cabeça boa, entendeu? Ela tem cabeça boa. E ela sabe o que é bom e o que é ruim para o curto. Eu não vou beber nada de saúde, mas ela não deixa não. É, mas ela vai ver aí, não sei, bebendo. Eu até agradeci aí ao pessoal que mandou umas cotas para neguinho. Mas só que o Zé ficou com as cotas. Eu não recebi não, Zé, não. Zé recebeu e ficou com elas. O que está meu nome lá, né? Ó, eu vim aqui, ó, pessoal. Deixar esses bonés para eles, né? Dona Ita de Santa Catarina mandou esses bonézinhos. E eu estou entregando a eles, que eles trabalham, né? E fica muito no sol. Em vez de enquanto eu uso boné. Em vez de enquanto, mas não é direto não. Mas eu tenho medo de usar boné e ficar careca. Nenê, Nenê. Esse seu cané é bonito. Esse seu cané é bonito. E o Pazé também. Ali tem uns também para me dar a rei de ouro e a Lili. Ela ficou mais bonita ali, tudo verde, ó. Ficou bonita? Ó, depois, não importa não se vocês estão trabalhando comigo, não. Depois vocês mandam a mulher fazer umas camisas dessas aí. Aí você fala com o Lili e aí faz um pra eles também. Aí faz pra vocês também. Que aí eu pago pra vocês. Eu pago pra mulher lá. Entendeu? É bom, mas dá pra ver, viu? Pode mandar pra ver. Sem bronca não. E outro, deixa eu dizer a vocês. Zé, agora eu quero que vocês falem sincero, certo? Sim, diga. Os seguidores que gostam de vocês, os seguidores que aprendem a gostar de vocês, que aprendem a admirar vocês como pessoa, como contribuinte com o canal, como pessoas que trabalhou pro canal, que recebeu do canal, né? O que faz falta pra vocês hoje no canal? O que é que vocês tinham no canal e o que vocês não têm hoje trabalhando em particular? O que foi que mudou? Assim, porque, por exemplo, vocês saíram porque vocês disseram que ia ficar ruim pra vocês passar a semana todinha fora, longe da família, passar cinco dias fora, chegar mais no sábado em casa? E o que era bom no canal pra vocês? O que beneficiava vocês no canal que vocês não têm benefício aqui na obra particular? Pô, o que é que tem assim, a gente entrava no canal, a gente trabalha o jeito que a gente queria, ficava à vontade. A trabalhar em obra particular não é a mesma coisa. Você tem que ter... Será que a gente tem responsabilidade também, né? Tinha, tinha. Não sei, né? Isso aí tinha. É por isso que vocês trabalhavam à vontade. Por quê? Porque eu confiava em vocês. Quando eu vi que estava bom, eu dizia que estava bom. Quando estava devagar, eu dizia que estava devagar. Só que o quê? Eu não precisava dizer isso. Entendeu? Porque vocês tinham a responsabilidade de vocês. Vocês podiam trabalhar quatro dias na semana, mas eu sabia que era quatro dias trabalhado. É verdade. Não era quatro dias brincando, não. Enrolando, não. Enrolando, não. Entendeu? Por isso que eu nunca peguei no pé de vocês. Porque eu sabia da responsabilidade que vocês tinham e sabia do trabalho que vocês desenvolvia. E sabia também que as obras saiam ligeiramente também. Tanto com você como o Lili também, né? Por isso que eu não fazia essas cobranças para vocês. Continua aí. Aí, ponto. Aqui, ponto. Um exemplo. Esse dono dessa casa aqui também é que nem você. Deixa a gente aqui à vontade. A gente vê ele uma vez por semana. Porque o quê? Reconhece o que o pessoal trabalha. Ele chega aqui e vê o serviço feito. Sabe que a pessoa não está enrolando. E outra. Mas não é todo mundo que é desse jeito, não. E outra. Você, Neguinho e os demais. Lili e outro. Está pensando que você é esperto com isso? Vocês só ganham. Sabe por quê? Porque quando um patrão lhe chama para você trabalhar, ele trabalha também para manter vocês. Exatamente. Então, a partir do momento que ele manda vocês fazerem uma obra dessa aqui e você fica comendo a hora dele, ele fica triste. Por quê? Ele está lá trabalhando para manter vocês aqui e manter a obra. Então, por que ele só vem a ver aqui? Porque confia no trabalho de vocês. Quando ele chega aqui no final de semana para pagar vocês, quando ele chega aqui no final do dia, que ele vê o serviço, ele sabe que o serviço está andando. Entendeu? Diferente de outros e outros que você bota para trabalhar, você sabe que tem. Eu mesmo já sofri muito com o pedreiro, você botar assim e você ficar triste. Com o serviço enrolado. Sem andar. O cara é só comendo seu dinheiro. Né? E isso vocês têm meu apoio, vocês têm minha admiração por isso aí. Por vocês serem uma pessoa só. Trabalhar quando o patrão está perto e continuar trabalhando do mesmo jeito quando o patrão está longe. Então, são as pessoas só. Já tem pessoas não. Já tem pessoas que trabalham só quando vê o patrão. Aí pensa que o patrão não vê, mas o patrão está vendo. Voltando a tua pergunta, né? Tem alguns cantos que eram ruim a parte da alimentação e a dormida, a hospedagem. Tirando disso, eu não tenho o que reclamar, não. Do canal, não. Mas é isso aí. A gente... Em alguns cantos, nem em todos os cantos. É como eu falar ao pessoal, né? Você sabe, né? Por isso que em muito dazer eu chego no canto para fazer uma casa. A primeira coisa que eu falo, ajeita os meninos aí. Porque os meninos é quem faz a obra de vocês. Os meninos é quem está o dia todinho. Aí eu não fico o dia todinho. Então, vocês têm que apoiar os meninos, têm que ajudar os meninos. Têm que ajeitar os meninos, dar um café aos meninos, dar um lanche. Quando não tiver, me diga o que eu trago, né? Mas é muito importante eles trabalharem com a barriguinha cheia. E eu sei que a gente vê muito problema com isso aí. Muito problema. Não adianta a gente dizer, foi na casa tal, na casa tal. Para você ver, eu sei o quanto vocês sofreram. Bernardo Vieira, né? Eu sei o quanto vocês sofreram lá e foi lá que tudo começou na saída de vocês. E isso aí eu entendo e sei que não foi fácil. Não foi fácil. É tanto que eu até reconheci a saída de vocês. Vi que estava muito difícil lá. É tanto que eu não peguei mais nada para lá. Por quê? Porque eu vi que é difícil. É difícil. Foi difícil. Só sabe quem passou. Só sabe quem passou. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Começamos, terminemos com muita dificuldade. Saímos. Não pretendo voltar para lá, para aquela região. Não pretendo voltar, não. Só se for um caso de muita urgência. Muita urgência. Porque a partir do momento que o menino está em uma casa, eles precisam de uma garrafa de água gelada. Eles precisam de uma atenção. Eles precisam de um conforto. Eles precisam de pessoas que apoiem. E etc. Então, vamos lá. Neguinho quer falar alguma coisa? Também ele já está cheio. Agradecer o pessoal por tudo que ganhou. Por tudo que foi realizado, né? Só tem que agradecer. Graças a meu bom Deus. Então, agora eu peço que eu peço que a casinha que nós temos hoje é através do canal. Através do canal. Através do canal. O Espírito e você. Só tem que agradecer a todos. Me ajudaram. Ajudaram a Zé. Ajudaram a companheira aí. É isso aí. Nós todos do canal. Os personagens todos do canal. É. Só tem que agradecer. E eu digo a você. E hoje. Hoje. Hoje quando eu vejo vocês assim. Eu fico feliz por dentro. E por fora também. Por dizer assim. Tá certo que não foi eu que dei a vocês, né? Mas foi através do canal que vocês conseguiram a casinha de vocês, né? É verdade. Você conseguiu a... Você tinha levantado, né? Coberto, né? Eu terminei a minha. É. Aí a Zé foi terminada. A Niguinha foi feita do começo ao fim. A de Lili também foi feita do começo ao fim. Pelo menos uma alegria eu tenho. De eu ter contribuído em alguma coisa pra vocês. Porque a mesma pessoa que era eu, que eu pedia pra aqueles personagens, a mesma pessoa era eu pra pedir pra vocês, pra ajudar vocês também. É verdade. E foi tanto que nós terminamos a casa de vocês. E hoje vocês vivem de bastão lá, né? O Niguinha morava de aluguel. E Zé morava... Eu tava morando lá já, né Zé? Já. Eu tava morando lá. Eu tava morando lá, mas não tava terminada, né? Já tava terminada, né? E graças a Deus, Deus tocou no coração de muitas pessoas. Da mulher de São Paulo que ajudou muito também vocês. A gente pode esquecer também dela, né? E... A gente ajudou tudo na construção e na mobília, não foi isso. E Zé ajudou em quê? Foi mais na construção, não foi isso? Ela ajudou mais na construção. Quando ela chegou no canal, ela... Minha casa já tava praticamente quase... Quase pronta. Aí só tava faltando reboco de fora. Cerâmica? Não, a cerâmica eu já tinha também. Já tinha. Já tinha. Mas ela ajudou, parece que ela deu uma pontinha boa. Ela ajudou bastante. Ela perguntou lá o que tava faltando pra mim terminar lá em casa. Queria também agradecer aqui a Neném Nossas Coisas, né? Que ele entrou em contato comigo. Clebson, eu vou lhe ajudar. É poucas pessoas que... Que tem um pensamento... Que tem a vontade, tem a boa vontade de ajudar, né? Que tem pessoas que dizem, não, não vou ajudar não. Tanto assim eu vou me atrapalhar, né? Mas eu acho que não. Não se atrapalha não. Não se atrapalha não. E Neném entrou em contato comigo. Clebson, manda aí os vídeos do carro. Que eu vou divulgar o carro pra você. Já vendi 35% das cotas, né? Se Deus quiser, a gente vai vender tudo. Vamos lá pra casa de Cícero e Maria. Agora segunda. Fé em Deus lá. Já tenho um dinheiro suficiente pra comprar o material que falta. Já arrecademos o dinheiro. É... Lili vai pra lá agora. A gente vai comprar o material. E... Segunda-feira ruim não começa lá. Com fé em Deus. Pra gente terminar a casa lá. Já foi... A partir da meta de lá. 11.360 reais. 11.360 reais. Então a gente vai voltar pra lá com fé em Deus. E vai terminar. A casa de Cícero e Maria. Depois eu vou lá fazer um vídeo pra vocês. Também eles ganharam também a cerâmica. É da cá... Do banheiro, né? Cerâmica do banheiro. Que foi nosso amigo... É... Seu Arnaldo e Dona Eni. Da Inglaterra, né? E a gente fica feliz por essas pessoas tão... Tão realizando seus sonhos. Tão recebendo seus lares, né? Por sua família. Quer falar alguma coisa, Ninho? Não. Não? A perninha é grossa. Ah, filho. Ah, bem zelado agora. Tá bem zelado. É isso aí. Já tá com a ingrede. É bom ouvir a palavra de Deus. É isso aí. E Zé? Não tá aí. Do mesmo jeito. É. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Parou de fumar o mel? Parou. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um ano agora. Por que ele ainda tá suando, Zé? Ah, meu... Aqui tá quento, ó. Sim, Zé. Não tá trabalhando mesmo que eu sou. E ele aí também, ó. Eu tava acabando só ali. Sim, Zé. E eu tava na sombra. Zé tá na sombra mesmo. Ele tá com a cabeça amarrada, ó. Tá amarrada? Sim. Não tá amarrada a cabeça também? Não. Eu não ganho. Não vou. E é? Eu tô em tropausa também. Eita, Neguinho. Neguinho vai pegar a gripe agora. Eu já tô gripado. Tá lascado já. Já, Neguinho tá. Poxa, eu tô trabalhando aqui em Terapeuta. É isso aí. Ô, Zé. Sim. O que o canal em si... O que o canal significou pra vocês? Em si. De tudo por tudo. Vocês aprenderam alguma coisa. Você viram a dificuldade que é ajudar as famílias. Entendeu? Você, muito das vezes, você olhou pra mim. Você sabe que você sempre foi uma pessoa que eu dividia as coisas com você. Hoje a gente divide menos, né? Como você trabalha em outro setor, em outro local, a gente fica mais separado um pouco. É, correria um burro. Mas antes, tudo eu dividia com você, né? É verdade. E eu escutava muitas vezes, você dizia, às vezes já acontecia um problema de pessoas que tá exigindo, pessoas que tá ganhando, que iria exigir. Faça isso, faça aquilo e tal. E você, muitas vezes, chegava pra mim assim e dizia, eu não conheci ninguém com a paciência que você tem. Porque se fosse eu, já tinha mandado pra aquele canto, ó. É verdade. Muitas vezes, não foi uma vez, nem duas não, que ele falava isso aí pra mim, não. Muita gente, nem que a gente tá rodando pelo canal, não agradecia, não, o Cava, não. Foi muita coisa, nós aprendemos nesse canal. Muita. Muita coisa. Muita coisa a gente... Muita coisa a gente vivemos junto, né? A gente vibrava junto nas conquistas. A gente sofria junto na hora dos problemas. Mas o propósito da gente não era absorver aqueles problemas. Era sempre tentar solucionar os problemas e fazer com que as pessoas enxergassem o lado bom da coisa. Mas muita gente não queria nunca saber, não. É. Muitas das vezes, como você vê, né? Foi muita decepção, né? Muita decepção. Não pode. E outra. E muitas pessoas que ganhavam as coisas, né? Não sabia aproveitar a oportunidade, né? Não sabia aproveitar a oportunidade. Mas mesmo assim, nós íamos, terminávamos com muita sacrifício, com muita luta. A gente esquecia algumas coisas, botava alguns problemas de lado e seguia em frente. Terminava, entregava e saia fora. Já ia abençoar outra família, né? E era de tudo que a gente passou. A gente trabalhava com amor. Com amor. Era tanto que, quando a gente chegava na obra, quando eu chegava na obra, você estava ali, feliz, alegre, satisfeito. Fazia vida com a gente, feliz, alegre. E eu sabia que isso ali não era falsidade. Isso ali era de coração. Isso trabalha de coração. E o que eu acho interessante, pessoal, que Deus juntou nós. Ó, Lili. Lili é... É compadre Zé. É. É compadre Deus também. É compadre Nevi, certo? Aqui, praticamente, é uma família só. Então, Lili é um filho sem pai. Eu sou um filho sem pai. Neguinho é um filho sem pai. E Zé é um filho sem pai. Né? Então, Deus juntou nós assim. Zé, nesse vídeo aqui, você, Neguinho e Lili, ficou comigo. Não porque ele ficou comigo. Mas pelo... Pelo que nós conseguimos conquistar durante esse tempo. Conquistar o quê? Junto, nós todos juntos. A amizade, né? A amizade, né? Porque você sabe, eu sempre fui uma pessoa que respeitei vocês demais. Sempre fui uma pessoa que, independente de você estar comigo ou não, eu admiro vocês demais como pessoas. Não existe pessoas melhores do que Neguinho, do que Zé, do que Není. Není. Foi tanto que quando eu comecei o canal, foi uma coisa que eu pedi muito, a Zé e a Neguinho quando eles entraram comigo. Quando um dia vocês não quiserem mais ficar no canal, vocês me digam antecipadamente. Vocês me digam antecipadamente. Então, o quê? Eles já vinham me falando que ia sair do canal. Por conta disso, disso, disso. Só que o quê? Eu não queria que eles saíssem. Então, eu fui empurrando com a barriga, fui tentando, fui tentando. Mas chegou um tempo que não deu mais para eles ficarem, né? Chegou um tempo que não deu para eles ficarem mais. Eles já estavam cansados demais, já viajados demais. Por exemplo, essa casa que eles estão fazendo aqui, fica o quê? Fica duas quadras. Duas quadras, dá duas quadras, Zé? Dá, dá. Duas quadras da casa deles. Então, eles vêm de pé, voltam de pé, pertinho aqui da casa deles. Entendeu? Então, o quê? Eu entendo vocês por quê? Porque eu, se eu fosse no lugar de vocês, vai ser que nós estamos ajudando as pessoas. Eu entendo. Mas só que, assim, se tivesse um trabalho vizinho da minha casa e um trabalho longe da minha casa, é lógico que eu ia pegar aquele trabalho vizinho da minha casa. Eu estou perto da minha família. A família é a base de tudo. Você está dormindo, mas sua mulher é... Entendeu? E eu não julgo ele, não. Por quê? Eu, todo dia, dormia mais nenhum lá em casa. Só que ele não tinha como dormir. Né? É, passar uma vez que eu vim, passar uma semana, não é bom. Não é como se visse que você pegava, mas pegava, não podia vir. Pegava todo dia. É, não podia vir. Por quê também? O gasto ia ser outra coisa. Até o gasto e o desgaste de vocês. É. Porque ali eles terminaram, ali eles ficaram. Cinco horas eles paravam, ficaram lá e iam descansar. E se eles viessem para casa e voltarem no outro dia, eles iam chegar cansados também. Entendeu? Aí a produção também, tanto, ia ser mais pouca. Desse jeito. É verdade. A produção ia cair muito. Cai muito. Mas, eu quero pedir a vocês, para vocês abraçar, abraçar o que esses guerreiros aqui já fez pelo canal. Eu vi que muita gente, na época que vocês saíram, julgaram, né? É, não era para eles ter feito isso com o Clebson, não sei o que, isso e aquilo. Mas eu estava entendendo, eu entendei tudo. Eu entendi tudo porque a gente começa num ritmo, mas a gente não consegue manter o ritmo. É igualmente a eu. O que eu fazia? Eu rodava sete, oito, nove mil quilômetros, como você via. Eu passei um ano em dormir com aquela caminhoneta e eu fiz o que? Eu fiz oito revisão naquela caminhoneta. Olha o tanto que eu rodava. Hoje não, eu rodo mil e poucos quilômetros. O mês todo. Para quem rodava o oito e nove. Caiu bastante. Caiu muito. Demais, demais, demais. Entendeu? Então, sempre que a gente começa, sempre acontece uma coisa, as visualizações caem, a renda caem, e você tem que parar. Se você não parar, a coisa desanda. A coisa desanda e você começa a até precisar dos outros, né? Coisa que eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Eu quero tudo. Quero trabalhar ajudando as pessoas. Quero... Mas tem que ver a renda do canal para me manter. Para me manter gasolina, para me manter manutenção de carro, pneu de carro. Para você ver, eu peguei esse carro aí. Quando saiu o sorteio, em dezembro, né? Foi em dezembro. Já foi dois jogos de pneu embora. Dois jogos de pneu desse carro aí, sabe quanto é? Dá cinco mil reais. Cinco mil reais. Só que o quê? Eu não estou pedindo nada a ninguém, não. Eu não estou pedindo nada a ninguém. O que eu peço aqui é para as pessoas. Para vocês comprarem a rifa do carro. Para vocês comprarem. Para a gente sortear o carro. Para a gente fazer as casas que vocês estão vendo que a gente está fazendo. Entendeu? Então, a prestação de conta está aí, ó. Eu cheguei aqui na frente do vídeo a vocês. Já disse, ó. Na casa de Cício já encerrando. Agora eu vou continuar vendendo as cotas do carro. Para a gente fazer a casa de... Terminar a casa de Maria e Emerson. Para depois ir para a Carla e os dois irmãos. Certo? Então, conto com a ajuda de vocês. Quer falar mais alguma coisa, Zé? Não. Não? É isso aí. E muitas das vezes eu... Já vim aqui duas vezes, né? Já. Eu fico muito feliz com vocês. E outra, eu digo a vocês. Eles nunca ficaram parados. Por quê? Porque eles merecem. Eles merecem e eles fazem por onde não ficar parados. Porque eles são trabalhadores quando pegam no serviço. Bota para terminar. E não tem esse negócio de preguiça, não. Por isso que eles não ficam desempregados. Entendeu? Diga aí. Ao pessoal aí. Quando terminar essa obra aqui. Já tem obra? Já. Já tem obra. Já tem. Entendeu? Tem pessoas que estão esperando eles. Já. Entendeu? Quando sair daqui já tem pessoas esperando ele para... Para pegar eles. Tem pessoas que estão com o serviço aí parado esperando só por eles. Onde ele está lá? Onde ele está lá mesmo? Pronto. O seu exemplo, né? Pronto. O serviço que o Lili está, já foi ele que passou para o Lili. Porque o Lili estava fora do mercado, né? Pera. É. Estava trabalhando só para o canal, né? O canal aí. Como deu uma fracada, né? A gente parando. Liberei o Lili. Já liguei de imediato. Já liguei para o Zé. Zé. Se tiver alguma coisa aí parada aí, bota o Lili. Para ele não ficar parado. Aí pronto. O Zé já foi. Já botou ele em outro canto. Que era o serviço que o Zé ia fazer. Ia ter que fazer. Aí já botou o Lili para o Lili não ficar parado. Para ganhar um dinheirinho também. Se o cabra tem família, né? Se o cabra ficar parado. É. Então. Vou liberar o menino aí para eles voltarem a confissão aí. Né? Que é a confissão particular. Para só um pouquinho aqui. Só para comer aqui. E vocês que estão me impedindo. Muitos seguidores entrando em contato comigo. Seu Manuel também ligou para mim ontem. Descreve. Faça um vidinho com o Zé. Com o Lili. Com o Neguinho. A gente está me saudade deles. Aí. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. E vamos continuar comprando as cotas aí. Agora. A gente vai tentar arrecadar 25 mil reais. 25 mil reais. Para terminar a casa de Maria e Cice. Que lá. Pela tua. Tu viu a casa de Cice e Maria? Cice e Maria. Cice e Maria é. Não. Não. Maria e Emerson. Por trás da serra. Sim. Tu viu a casa? Eu pedi. Eu estou pedindo uma meta aqui de 25 mil reais. Eu vou dizer a você como é que a casa está lá. Tá bom? Está à altura de Adão. Está à altura de Adão. Gasta. Gasta mais ou menos isso aí. 25 mil para deixar pronta. Gasta. É porque assim. Eu acho que o que gasta mais é o telhado, né? O telhado mais ou menos vai em 5 mil contas embora. Vai em 5 mil contas. Ligeirinho, né? Só muito de telhado. E, pô, tem uma cor que está cara. É a areia hoje. Está cara aqui. A areia. Não. A areia eles têm lá. Tem, galera. Eu pedi para ele botar uma areia lá. A areia vai ter lá. Mas aí vem a mão de obra, né? Vem os outros material de cimento. Cimento. Vamos ter que fazer uma caixa d'água lá. Tem a fossa também. E assim vai. Então, vamos aí. Continue comprando as cotas aí para a gente juntar um dinheiro aí. Depois eu vou lá fazer um vídeo lá. Certo? Para mostrar para vocês como foi aquela família. Como foi a história deles. Voltar ao passado um pouquinho. Foi uma casa que o vento derrubou. Foi uma casa que hoje ele sofre morando dentro da casa de família. Você casado morando dentro da casa de família. Com filho é complicado. Mesmo que seja na mãe da pessoa. Mas é complicado. Não é fácil, não. Bom mesmo é o cabo até o cantinho do cara, né? E eles ganharam o terreno lá do padrasto deles, né? Dizem só eu. O terreno é seu. O pedaço do terreno é seu. Construa a casa aí para vocês. E assim nós vamos fazer. Já está a minha meia parede de altura. Já está em pontinha andando. E terminando a descer esse marinho lá. Nós voltamos para lá. Certo? Estamos juntos. Muito obrigado, neguinho. Mais uma vez. Muito obrigado, Zé. Tchau para vocês. E admiração sempre por vocês. Que vocês merecem. São pessoas boas. São pessoas humildes, simples. E outra. Nunca tiveram cara feia para mim. E a gente vai morrer assim. Um dia que você prestar de mim, neguinho, Zé. Eu estou pronto a servir para vocês. Viu? Igual mesmo. E nunca vou esquecer do que vocês fez. Não só por mim, mas pelo canal. Pelas pessoas que vocês ajudaram. Vou estar sempre grato a vocês. Certo? E tamo junto. Valeu. Show, papai. Um abraço para todos os inscritos do canal. E as contas, Zé? Ah, não. As contas, Zé. Não. Eu tenho que prestar contas nisso aí. O chefe, neguinho. Espera aí. Ela disse assim. As contas, neguinho. Aqui que dá bom e tal. Entrega, neguinho. E por que não chegou aqui? Ah, neguinho. Aí é outra coisa, né, neguinho. Arraga lá, neguinho. Depois do final de contas. Zé estava me dizendo que se ganhar vai. Vai o quê? Vai. Diz que você tem que rachar mais ele. É que as contas, as contas estão comigo, neguinho. É. E aí? Não, mas foi melhor que para ele. Como é, Zé? Zé disse que como você tem. Está com quanto tempo de trabalho com neguinho? Tem um bocadinho ainda já. Tem um bocadinho ainda, tem? Aí ele disse que se, ele disse que se ele ganhar, é dele e da mulher dele, da família. Aí se você ganhar, é rachar. É meu e seu. Não, eu convivo com ele, mas que a mulher dele, ele será ganhar dele mesmo. Vamos fazer o seguinte. Quantas horas tu passa com ele? Durante o dia? É. Mais de oito. O que é meu, escuta, o que é seu, é de nós dois. O que é meu, é só meu. Não. Está certo, neguinho. Está errado, está errado, meu amigo. Está errado. Poxa, é neguinho. Ei, mas eu digo a você, Zé só quer ser bem. É, neguinho. Quer meu bem, mas deixa ele estar aí. É, ele só quer ser bem. E cadê minhas cotas? É se ganhar. Se ganhar, ele racha mais você. É, neguinho. Dá parte dele? Sim, e o prêmio? Não, é a parte dele. Dá suas cotas. Não, é das minhas não. É, pessoal, é só brincadeira. Vou mandar as cotas para ele. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelas cotas que tem mandado para o neguinho, né? Ele recebeu aqui. Vai direto para o e-mail dele. Zé recebeu só no WhatsApp dele, que ele está sem WhatsApp. Mas as cotas vai para o e-mail do neguinho, viu? Cuida. Quem quiser comprar mais, né? Para você. Receba. Receba. Vai amanhã. Tchau.